Vazamentos de água e esgoto no Museu do Samba, na Mangueira, na zona norte da cidade, põe em risco mais de 45 mil itens do acervo. O Cartola abre as portas para um mundo muito precioso do samba. Mas o museu, que fica no coração da Mangueira, vem sofrendo com um grande vazamento de água e esgoto que ocorre ao lado deste prédio. Um risco aos mais de 45 mil itens do acervo, que guarda as matrizes do samba do Rio de Janeiro, registradas como patrimônio imaterial pelo IPHAN. A gente está com um problema de vazamento de esgoto, que vem por essa rampa e vai pela calçada. À noite, isso vira uma cachoeira, literalmente. O batuque do samba nunca para. Mas o das panelas aqui do museu não se escuta mais. Isso porque a cozinha daqui teve que ser desativada por conta desse vazamento, sem contar com as diversas oficinas que foram canceladas. Parte das paredes internas da exposição foram danificadas e algumas áreas precisaram ser fechadas. Mas os problemas não param por aí. No terreno vizinho ao Museu do Samba, concedido à Prefeitura do Rio, existe um mato alto que não recebe cuidados e muitos casos de dengue estão sendo registrados. Agora está chegando num ponto onde já teve funcionários afastados por dengue. Nilce Mar já fez diversas reclamações junto à Prefeitura. Porém, há seis meses nada é feito. Mas Nilce Mar não se abala e não deixa o samba cair. Ela continua lutando para que o museu seja referência mundial da memória do samba e serviço de relevância e impacto social. Tem uma música de mangueira que o cenário é uma beleza. Será que o cenário da beleza da mangueira é esse? Eu acho que não, né?